Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Augusto Carlos chegando com mais um vídeo respondendo as questões formuladas na minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram, o Instagram é professor Augusto Carlos e através do Zap, o Zap é o 79998404554 e também aí na plataforma do Youtube mas meu irmãozinho, não ligue não pra mim, mande um Zap, viu que eu só costumo atender o número que está registrado lá no meu controle, viu meu irmãozinho eu não respondo ligação nenhuma, mas você pode passar o Zap aí eu responderei a questão, viu meu irmãozinho, professor aqui foi vigia, vigilante, espetor, supervisor de segurança patrimonial, viu meu irmãozinho, 38 anos 11 meses, 27 dias, foi, foi sempre, passou rápido quando eu me olhei assim, já tinha passado, 38 anos, 11 meses, 27 dias as lágrimas desceram quando eu saí no portão eu digo, é o último dia de trabalho ô que emoção, mas vamos lá primeira questão, professor Augusto sou vigilante, tenho um grande supermercado e trabalho com colete balístico e câmera corporal tá certo isso, meu irmão? olha meu querido, no artigo 110 da portaria 18.045 fala que as firmas são obrigadas a fornecer colete para o pessoal de carro forte só era obrigatório a fornecer colete para o pessoal de carro forte aí veio um novo estatuto tá aí quase 3 meses vigendo né meu irmãozinho e no artigo 33, no inciso 2, ele traz também para o pessoal de banco então hoje, quem é que tem, a firma tem a obrigação de fornecer colete para o carro forte e o pessoal de banco, de agência bancária ok? o resto, ele fornece se quiser ele não tem obrigação nenhuma de fornecer colete para você que trabalha num supermercado olha, mas se ele ofertar se ele oferecer o colete balístico ó, é um EPI você é obrigado você vigilante é obrigado a utilizar é um plus ele não tem obrigação nenhuma de fornecer colete balístico para o pessoal vigilante patrimonial não tem só tem para carro forte e para a agência bancária vigilante em agência bancária escolta armada e vigilante patrimonial ele dá se quiser sua empresa fornece se quiser viu meu irmãozinho estamos aqui agora vamos ele lhe forneceu eu vou ser obrigado a utilizar sim é obrigado a utilizar um EPI você não pode se recusar a utilizar o EPI fornecido pela empresa senão você vai receber um ajuste à causa viu meu irmão e também câmera corporal não tem problema nenhum não tem lei nenhuma que impeça não tem portaria nenhuma que impeça o vigilante de portar a câmera corporal é assim é uma defesa para o vigilante tem muito polícia que não quer não eu não sei porquê isso vai ficar inibido não polícia não cega a lei bandido é bandido polícia é polícia polícia cega a lei e sem medo de que meu irmãozinho segunda questão professor Augusto tem um colega que está trabalhando há dois meses com a CNV vencida qual a consequência disto e o que fazer duas questões qual a consequência a consequência disto meu irmão ó é que ele pode pode não é que vai ser não viu pode ser preso por porte ilegal de arma que a CNV é obrigatória no posto você está trabalhando tem que estar com a CNV no bolso viu meu irmão então ó consequência poderá ser preso por porte ilegal de arma tem um vídeo aí ó capitão prende vigilante do carro forte dois da guarnição são quatro dois foram presos delegacia ainda tomou as armas dele recolheu as armas dele viu meu irmão está aí na internet o vídeo capitão prende capitão da PM viu meu irmão então é se trabalhar a CNV poderá é ser preso por porte ilegal de arma uma das consequências é o que é que ele deve fazer gente é a reciclagem é uma das responsabilidades do patrão é ele que tem que dizer quando é que o vigilante vai fazer de preferência um mês antes conforme a portaria diz antes de vencer a reciclagem ele já tem dois meses trabalhando certo meu irmão certo meu irmão olha é ele pode fazer a reciclagem com o dinheiro dele e pedir exigir exigir né é esse dinheiro do patrão ele pagou pega a nota fiscal vai lá todas as despesas que ele tiver com a reciclagem ele pode ir para a justiça e pedir danos morais danos morais entendeu porque o patrão está dois meses e não faz a reciclagem dele vigilante com CNV vencida ele não pode exercer a profissão meu irmão entendeu então ele pode processar a empresa e pedir danos morais viu é terceira questão professor Augusto sou vigilante de banco e a empresa me tirou do posto e me mandou trabalhar em outra cidade sucesso isso meu irmão meu irmão isso está no 469 da CLT viu meu irmão no parágrafo terceiro da CLT você se for transferido você vai ter uma ajuda de custo viu ó transferido é por extrema real necessidade de serviço comprovado existe realmente necessidade de serviço para você ser transferido se a empresa não provar não não é real necessidade de serviço os custos é sua família toda para esse novo domicílio gente só existe transferência ó se você mudar de domicílio se implicar na mudança de domicílio lembre-se disso viu mudou o domicílio todo o custo para levar sua família para lá é a empresa que paga viu meu irmão e ainda tem a CLT diz que tem uma cresce de 25% sobre seu salário se você for transferido viu meu irmão o seu contrato de trabalho ou a sua convenção tem que estar prevendo transferência viu tem que estar no contrato pode ser transferido para tal lugar aí você assinou você já sabia que podia ser transferido viu meu irmãozinho os custos totais pagos pelo empregador lembre-se disso viu tem que ser com sua anuência real real necessidade de trabalho viu meu irmãozinho e não esqueça todo o custo e os 25% em cima do seu salário um abraço aí para Carlão Heleno Carlão Heleno vigilante aí pedir um salve sinta-se abraçado Carlão grande abraço viu meu irmão Carlão Heleno quarta questão professor Augusto sou vigilante tenho fibromialgia posso me aposentar pode meu irmão dependendo do grau dela viu faço uma perícia um relatório médico porque você pode receber um benefício se ela for parcial você pode receber um benefício pelo INSS você está limitado a suas funções no trabalho ficam limitadas devido a essa essa comorbidade viu meu irmãozinho essa comorbidade afeta 2 a 8% da população brasileira gente olha dores de cabeça intensa insônia dores terríveis fadiga viu meu irmão é problemas intestinais pressão ansiedade dificuldade de concentração problemas de memória vê fibromialgia aposenta por invalidez viu meu irmãozinho então procura um médico para emitir um relatório para você fazer uma perícia para você já começar a ganhar o benefício seus movimentos são limitados eu conheci uma pessoa lá no povoado lá que meus pais nasceram é rapaz sofria viu sofria sofria dores atrozes viu meu irmão então fibromialgia aposenta aposenta dependendo do grau e de sua incapacidade viu meu irmão então é professor Augusto questão sou vigilante no Rio Grande do Sul aqui criaram o auxiliar de segurança privada ASP para substituir o vigilante eles ganham menos do que um porteiro tá certo isso professor meu irmão eu olhei ele ele me disse que não tinha não tinha o vigilante do Rio Grande do Sul me disse que não tinha CBO não meu irmãozinho tem viu o velhinho aqui correu atrás e viu cinquenta e um sete quatro vinte tem CBO é uma profissão viu meu irmãozinho agora vamos lá vamos ver as questões técnicas quem são os profissionais de segurança privada quem são os seis profissionais de segurança privada gestor vigilante supervisor vigilante executante supervisor de monitoramento técnico de monitoramento e operador de monitoramento são seis os profissionais de segurança privada esse homem aqui que está substituindo o vigilante ele é profissional de segurança privada não ele pode ser é é ser CNV você já viu uma CNV CNV emitida pela Polícia Federal carteira nacional de vigilante é com validade em todo o território nacional carteira nacional de vigilante faz aqui em Sergipe vou para São Paulo eu sou vigilante a carteira está lá vale no Brasil todo em todos os estados você já viu uma de auxiliar de segurança privada existe isso pelo novo estatuto o novo estatuto fala em auxiliar de segurança privada ou ele diz que só aqueles seis é que pode fazer segurança privada meus amigos escutei é só os seis entendeu outra pessoa não olha a segurança privada ó empresas especializadas em segurança privada ó autorizadas pela Polícia Federal as empresas de auxiliar de segurança privada ó são autorizadas pela Polícia Federal não meus amigos não são não o novo estatuto acabou com essa farra olha e as empresas lá no Rio Grande do Sul fazem curso auxiliar de segurança privada 30 horas 30 horas gente o vigilante é dos 200 e o auxiliar 30 horas legislação aplicada eu vi lá entendeu meu irmãozinho fiscalizada pela Polícia Federal não Polícia Federal não fiscaliza auxiliar de segurança privada fiscaliza vigilante vai fiscalizar gestor vai fiscalizar supervisor vai fiscalizar técnico e vai fiscalizar já está né fiscalizando que é 3 meses aí o estatuto e o operador mas auxiliar gente ó não pode fazer segurança privada não quem faz segurança privada no Brasil o nome é vigilante nem agente segurança privada não nem agente portuário entendeu não é o agente de proteção ao voo não é vigilante fiscalizado pela Polícia Federal e só 3 empresas que podem ter segurança privada são as empresas especializadas os condomínios e edilícios e as empresas que tem o serviço de segurança orgânico somente essas 3 empresas mais nenhuma pode ser segurança privada entendeu meu irmão condomínio edilício as empresas cuja atividade econômica principal não é segurança qualquer empresa pode manter um quadro de vigilância autorizado pela Polícia Federal vigilantes orgânicos qualquer empresa vai para a Polícia Federal mostra tudo segue a formalidade e inicia um quadro de segurança orgânica e as empresas especializadas em segurança orgânica atividade principal segurança privada atividade principal dela é vender a sensação de segurança aí a Prosegu a MC a Nordeste entendeu já a Brinks aí são empresas de segurança especializadas em segurança segurança privada no Brasil é vigilância está no novo estatuto a Polícia Federal autorizará o início das atividades da empresa de segurança privada tem que passar pelo crivo da Polícia Federal e essas empresas passam não e pode exercer a função tem lá no Rio Grande do Sul já tem 60 mil 60 mil auxiliares de segurança privada gente auxiliar de segurança privada no evento é o apoio não é o auxiliar de segurança privada não concurso de 30 horas tal porque não botou 40 porque não botou 50 horas entendeu irmãozinho então se ligue mais uma eu peço aqui ao vigilante encarecidamente por misericórdia voltem a estudar vocês que gostam da atividade como eu eu não gostava não eu amava eu amava entendeu meu irmãozinho então volta a estudar e faça olha gestor vai lá meu irmão gestão de segurança privada viu meu irmãozinho faça dois anos no instante passa meu irmão volta a estudar faça um após entendeu ave maria aí pra essas coisas não acontecerem vou dar a lei meu irmão e tem CBO viu reconhecido se entra e se aposenta como auxiliar de segurança privada mas isso a lei não permite a lei diz que quem faz segurança privada no Brasil são aqueles seis são profissionais de segurança privada aqueles seis auxiliar não tem sem nível viu meu irmãozinho ganha menos do que um porteiro entendeu gente ganha menos do que um porteiro gente quando eu rio já disse aqui né as lágrimas entendeu cai tudo no meu esôfago no meu pulmão se enche de lado eu estou rindo mas é chorando por dentro que o vigilante vota em filo imenso em pessoas ó que não tem nada a ver com atividade é tem que votar naquele candidato que a atividade principal dele é essa gente aí vota em empresário o empresário vai defender o direito do empresário né o direito seu não abro o olhinho meu filho você não tem dois entendeu abro o olhinho volta a estudar e veja em quem você está votando vigilante votem vigilante para você ver mudar criar nossa bancada bancada da segurança privada ó aí sim meu irmão agora enquanto tiver isso aí vai ter auxiliar de segurança privada ai meu Deus do céu meu irmãozinho do Rio Grande do Sul muito obrigado eu fiquei triste saber de uma coisa dessa é professor Augusto sou vigilante e me relacionei com uma mulher há 10 anos atrás no exame de paternidade recente descobri que seu pai da criança minha mãe quer viajar com ele para outro estado tenho que pedir autorização para a mãe para que ela possa viajar com a avó olha meu filho uma explicação aqui essa é minha área viu então vamos lá olha você não faz cachorro na rua você vigilante não faz cachorro na rua o sangue dos seus pais corre no seu filho entendeu gente o sangue do seu pai corre no seus filhos não envergonhe seus pais o exame de paternidade deu positivo olha coloque seu nome ele diz diz aqui que o filho dele está registrado com o rapaz que vive com ela atualmente o cara registrou o filho dele mas ele descobriu agora que o exame o exame paternidade trouxe que ele é o pai não é o rapaz entendeu meu irmãozinho ponha seu nome no registro o filho pode ter dois pais um biológico e um afetivo ponha seu nome lá meu irmão no registro olha coloque no registro dele os avós ele vai ser olha quatro avós paterno vai ser os seus pais e os pais do pai afetivo o que dá carinho a ele que leva pra praia que ele está dando comida a ele viu meu irmão e ajude ele é seu filho então você não vai pedir autorização pra mãe não você vai pedir pra mãe e pro pai que no registro não tem nada seu tem um exame de paternidade agora você tem que dar entrada e pedir pra colocar o seu nome também no registro como pai biológico e o nome dos avós paternos do pai biológico que são seus você viajar pra outro estado ó uma senhora que não tem nada na necessidade de nascimento dele entendeu uma pessoa estranha pra ele aí não vai aceitar tem que pedir autorização do pai afetivo e da e da mãe biológica sua ex viu meu irmãozinho tem que pedir aos dois os dois tem que assinar porque ela vai sair do estado com a avózinha dele e não tem nada no registro dizendo que é a avó se aí já estivesse no registro não teria problema nenhum viu meu irmãozinho grande abraço aí obrigado aí e resiste viu mande botar seu nome vigilante nenhum faz cachorro na rua ele é seu filho existe ex-mulher mas não existe ex-filho viu meu irmãozinho pega a visão do velhinho céssima questão professor Augusto vigia concursado pode usar armas não letais pergunta só viu meu irmãozinho olha meu irmãozinho em tese sim mas eu vou fazer uma diferença ó o vigia concursado não é igual ao vigia privado não viu o vigia seletista não não é não meu irmão ele é é regido por outra lei veja aqui ó no direito público o servidor público só pode fazer ó o que a lei autoriza tem alguma lei que autoriza você a usar equipamentos não letais não então em tese você não pode utilizar agora vamos lá viu é como é que você faz vou lhe dar o procedimento para você fazer para para poder usar esses equipamentos olha o item tem que ter regulamentação tem que ter o normativo autorizando você para que você possa utilizar esses equipamentos não letais tem que ter um normativo meu irmão tem que ter uma portaria tem que ter um regulamento tem que haver uma resolução autorizando você a utilizar porque no serviço público eu só posso fazer o que a lei o que a lei me diz que eu posso fazer o que a lei não me diz eu não posso fazer é proibido não é é o contrário é no no privado o privado o que não é proibido é permitido e no público ele tem que autorizar senão você não pode fazer o que ele não autoriza não é permitido é o contrário lá no serviço público viu então tem que haver um normativo tem que haver uma portaria é o seu chefe seu coordenador seu gestor pode emitir uma portaria é dizendo autorizando a você a utilizar esses equipamentos ó você tem que ter um treinamento específico vou usar seis então tem que ter o treinamento em seis vou usar spray de pimenta tem que ter o treinamento em spray de pimenta tem que ter o normativo a norma autorizando tem que ter o treinamento específico ó e a justificativa funcional aí sim você vai poder utilizar viu meu irmão eu não posso dizer aqui sim você irá e comprar e depois ser punido ser punido é a bem do serviço público não não posso dizer isso então você segue isso aqui ó e aí você vai poder utilizar o normativo você tem que ter autorizando você que você é servidor público é o curso específico e a justificativa viu meu irmãozinho é isso aí gente terminei aqui mais um um videozinho aqui no em pleno sábado pra mim todo dia é domingo é sábado porque eu sou aposentado entendeu aí com o aposentado ele abrou e disse meu Deus o que é que eu vou fazer hoje entendeu mais um videozinho aí quem gostou aí meu irmão ajuda o veinho aí por misericórdia eu peço por misericórdia por caridade se inscreva no canal do veinho é só notícia sobre segurança privada é só notícia sobre vigilante direito civil e é direito do trabalho viu meu irmãozinho eu fui vigia vigilante inspetor supervisor de vigilância e ainda tirava a séria do chefe olha 38 anos 11 meses 27 dias grande abraço aí Juracy Laurencio Márcio César Cês viu Cláudio de Sampa Irã Vitor meu é um veinho branco como eu da cabeça branca já tá indo embora pra Jesus explora aí o Irã Vídeo faça pergunta ele tem um um grupo aí que ele faz parte faça perguntas viu que ali além de de conhecer a história do sindicalismo brasileiro ó ele fez história olha que coisa linda além de fazer de conhecer a história do sindicalismo ele fez história como presidente como diretor entendeu era um um grande protetor da segurança privada já tá no restinho no restinho da vida como eu se despedindo ele tem que intensificar o trabalho dele as vidas dele pra Brasília aquelas discussões aquelas é é reuniões que nunca acabam meu irmão então um grande abraço a todos vocês e Jesus proteja a vida a família do vigilante de todo o universo e Jesus